Em 21, processo 48.538.59.2013.99, petição interposta pela TE 17, Transmissora de Energia S.A., em face de alteração da Resolução Autorizativa 4.517, de 2014, que autorizou e estabeleceu a parcela da receita anual permitida referente à implantação de reforços e instalações de transmissão sob responsabilidade da recorrente. O diretor relator, doutor Reif Barros. Só pela ordem. O dia tem 18, você pulou? Desculpa. Não, pode. Tá, tá, tá. Só pra... A Resolução Autorizativa 4.517, de 2014, de 28 de janeiro de 2014, autorizou a AT17 a instalar o 2º Banco de Autotransformadores Monofásicos, 500 barra 230 KV, 3, 300 MVA, respectivamente, conexões com o módulo de interligação de barramento em 500 KV e o complemento do módulo de infraestrutura geral. A resolução estabeleceu o rápido total de R$ 5.747.207,67, referente ao investimento de R$ 47.354,06, a preço de junho de 2013. Em 28 de março, por meio da carta 180 barra 2014, o agente apresentou o pedido de alteração da Resolução 4.517 barra 2014. A empresa solicitou que fossem contemplados os transformadores de potencial capacitação, TPCs, nos módulos de conexão do auto-transformador objeto da autorização. Em 8 de abril de 2014, por meio da nota técnica 123 barra 2014, a SRT emitiu posicionamento técnico acerca do pleito da empresa. A minuta de resolução autorizativa foi analisada e referendada pela Procuradoria Geral da ANEL. E em 14 de abril de 2014, o processo foi distribuído ao relatório. A Procuradoria trata-se de petição de alteração da parcela adicional da RAP, da transmissora em comento. O fundamento legal está no artigo 17 da Lei nº 1074, combinado com os artigos 6º e 7º do Decreto 2.555. A Procuradoria examinou a minuta de resolução autorizativa sobre aspectos de legalidade, tendo que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Para a instalação do 2º Banco de Autotransformadores, monofase 530 KV, 3 transformadores de 300 MVA, a SRT não considerou os custos relacionados à instalação dos TPCs nos módulos de conexão de 500 KV e 230. A empresa solicitou a alteração da resolução 4.517 de 2004 para que tais equipamentos também sejam considerados no investimento de referência, o que resultaria em incremento na parcela de RAP estabelecida pela resolução. A empresa argumentou que a instalação desse equipamento se faz necessária para atendimento aos procedimentos de rede, especificamente aos requisitos definidos no submódulo 2.3, requisitos mínimos para transformadores e para subestações e seus equipamentos, submódulo 2.6, requisitos mínimos para sistema de proteção e telecomunicação e submódulo 2.7, requisitos de telesupervisão para operação. Para atendimento a esses requisitos, é necessário a coleta e envio ao centro de operação do NS das informações de tensão dos enrolamentos do autochamador. Adicionalmente, as informações dos níveis de tensão são utilizadas no disparo das proteções de sobretensão e não havendo outra forma de fazê-lo, senão pelo uso do TPCs em cada uma das conexões do autochamador autorizado. De fato, a coleta das informações de tensão nos terminais do autochamador e transferência aos centros de operação do NS para o atendimento ao requisito do submódulo 2.6, requisito de telesupervisão para operação e o 2.0 aprovado por meio da resolução normativa de número 461, de 9 de novembro de 2011, requer a instalação de TPCs em ambos os módulos de conexão do autochamador de potência autorizado. Assim, o pleito apresentado pela empresa merece provimento, sendo necessário, o recálculo de RAP a partir dos valores de investimento que contemple a instalação de TPCs nos módulos de conexão de auto e de baixo transformador, bem como os demais itens associados, estrutura, suporte e obras exigentes. A tabela 1 a seguir apresenta os valores de investimento e a parcela adicional de RAP, autorizada pela resolução 4.517, de 2014, bem como os novos valores de investimento e RAP propostos, considerando o perfil, o plano para o crescimento da receita. Então, tem na tabela 1, são os investimentos inicialmente definidos pela resolução e depois a alteração da proposta com base analisada feita pela SRT. Diante do exposto e do que consta no processo 48.500.0038.59.2013, dígito 99, voto por conhecer e número do aprovimento ao pleito apresentado pela T17, Tremissora de Energia, da alteração da resolução autorizativa 4.517.2014, alterar a parcela adicional da receita autorizada para o referido ato autorizativo, nos termos da minuta de resolução autorizativa anexa de R$ 5.747,78, para R$ 5.828.734,98, a preço de junho de 2013. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Bem, voto com o relator. O Procâmico de Turi decidiu por conhecer e no mérito dar aprovimento ao pleito apresentado pela ATE 17, Transmissora de Energia S.A., de alteração da resolução autorizativa 4.517.2014, alterar a parcela adicional da receita autorizada pela referida do ato autorizativo, nos termos da minuta de resolução anexa, de R$ 5.747.000, pouco mais que isso, para R$ 5.828.734,00, a preço de junho de 2013. Próximo item. Próximo item. Próximo item.